Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E aí galera, mais um gameplayzinho de glory pra vocês, dessa vez tudo de feiticeiro branco. Ah, o cara parece poderoso, velho. Vamos dar uma testada nesse bicho aqui, colocar umas poçãozinha pra gente e vamos pro fight. Quando eu estiver em dúvida, siga sempre seu nariz. Vamos ver as habilidades. Esse aqui solta... Carreca sua energia pra criar uma esfera com a chama de Anor e a lança em linha reta. Ah, tá. Essa aqui é a habilidade mais poderosa que atordoa... Ah, eu vou começar com essa aqui, cara. Vamos ver o que faz. Ah, dá pra começar com as três já. Nos dash 10. Ah, saquei. O meu Q eu ativo e ele fica ali parado. Daí se eu ativar de novo ele solta, senão ele solta automaticamente. Um inimigo foi executado. Faltou um hit. Quase. Ative de mana de novo. Tô gastando tudo em mana. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Aê, peguei mana. Uma sombra se move no escuro. Aê, peguei mana. Uma sombra se move no escuro. Aê, peguei mana. Tira dano isso aqui, hein. Filé. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Um inimigo foi executado. Tá, beleza. Quando eu estiver em dúvida, siga sempre em seu nariz. Matando muito maguinho. Não, deixa o mal pra mim. Não, deixa o mal pra mim, filho. Uma sombra se move no escuro. Cara, esse mago é muito forte. Você deixa o quê? Pronto. Daí você solta o E no cara, espera ele passar. E espera o quê? Ativar ou ativa ele novamente. Olha, olha o dano, meu bicho. Vou deixar uma magiazinha aqui. Pronto. Vai acertar. Um inimigo foi eliminado. Tá lá, mago. Solta o Xablau. Enri o Xablau. Cheio base. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi executado. Esse e esse. Umas poções de mana porque tá difícil de ficar com mana nesse jogo. São umas tarefas diárias de pessoas comuns que mantém o mal afastado. Se eu mandar daqui a magia, ela vai até onde? Um inimigo foi eliminado. É, curtinho. Eu achei que ia mais longe. Então, o time tá ganhando bonito. Tá 8x3. Primeira vez que eu jogo com esse char aqui. E não sei o que faz meu ult ainda. Cria um grande clarão em uma região, causando dano mágico e chegando a todos os inimigos atingidos. Hum, interessante. Essa é a região. Quase deu boa de pegar o segundo cara. Opa, peguei o segundo cara. Um aliado foi executado. Estou jogando, seus toros. Ah, estou com a bolsa cheia. Vou prender essa poção. Estou fechando o zíper. Executado. Você quer aprender mágica de mim? Olha, os caras estão encostando no score, hein? Tem que ficar atento, porque tem esses caras que aparecem por trás, é bem perigoso. Está todo mundo no top agora. Um inimigo pode eliminar. É enfurecido. Cara, esse poder é muito forte. Eu farmei todas as lendas sozinho. Não todas as lendas, não. Todos os inimigos. Tropa, sei lá como chama aqui. Tropa. Uma sombra se move no escuro. O poder é forte, hein? Seu time destruiu uma torre. São umas tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Quando estou sozinho agora, é bom ficar meio recuado. Se parece aqueles assassinos por trás, eu morro de uma vez, cara. Enfurecido. A gente recuperou os fios na frente agora. E está muito fácil de farmar com esse bicho, cara. Ele farma todos os bichos que aparecem de uma vez. Uma sombra se move no escuro. E tira muito dano. Ele tira mais dano quando eu espero até o final da habilidade. O cara foi totalmente oportunista. Me pegou tomando dano na torre ali. Deu ruim pra mim. Mas fechei meu item forte. De inteligência. E o dano mágico. Agora, o que eu fecho aqui? Não quero mais dano. Esse aqui dá dano mágico. Esse aqui eu vou fazer. Tem dois negócios acumulados. Será que eu não posso ter mais? Quatro juntos? Será que mata? Mata, né? Oh, louco. Mas está muito forte ela. Ela está doido. Você quer aprender mágica de mim? Então vamos pra cima. Cara, esse feiticeiro branco valeu a pena, hein? É muito forte o bicho. Seu time destruiu uma torre. Killing Spree. Siga sempre seu nariz. Um aliado foi eliminado. Interrompido. Um inimigo foi executado. Double kill. Filé. Morreram todos. Um aliado foi executado. E eu acho nenhum nosso. Triple kill. Você não vai passar. Domiando. Double kill. Triple kill. Vai. Uma sombra se move no escuro. Um inimigo foi eliminado. Estou me dando quase. Um inimigo foi eliminado. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Pra base andando, cara. Estou longe pra caramba. O que é essa marca em cima de mim? Não sei. Implacável. Uma sombra se move no escuro. Um aliado foi eliminado. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Não chegou a minha habilidade. Chegar. Será que é a caveira pra ele? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Double kill. Double kill. Interromper. Ae. Massacrando. Um inimigo foi eliminado. Caramba, não tirei dano. Uma sombra se move no escuro. Agora tirei dano. Killing spree. Nem preciso mais as poções de mana, cara. Tá rendendo bem o negócio. Um aliado foi executado. Dominando. Boa. Ih, sai. Lindo hoje. Seus tolos. Um aliado foi executado. Double kill. Eu vou vender essas poções de mana minha aqui. Tô precisando mais. Um inimigo foi eliminado. Seu time destruiu uma torre. Killing spree. Um aliado foi executado. Double kill. Um aliado foi executado. Vou vender isso aqui. Já vou fazer esse item mais forte. Beleza. Cadê a treta? Tá lá em cima. Um aliado foi executado. Morreu. Um feiticeiro nunca se atrasa. Não se adianta. Chega exatamente em quanto quer. Um inimigo foi eliminado. Terminado. Morreu. Killing spree. Interrompido. É massa que aquela ult da base tivesse acertado. O cara soltou lá atrás. Respeite o poder da magia. Vamos. Cara, quando carrega no máximo esse meu Q, ele fica muito forte. Seu time destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. São uma tarefa diária de pessoas comuns que mantém o mal afastado. Pegar os caras lá do top, hein. Um inimigo foi eliminado. Uma sombra se move no escuro. A habilidade ficou no vácuo aqui. São umas tarefas diárias de pessoas comuns que mantém o mal afastado. Um inimigo foi executado. Um aliado foi eliminado. São umas tarefas diárias de pessoas comuns que mantém o mal afastado. Um inimigo foi eliminado. Opa. Um inimigo foi eliminado. Alguém foi explodido, eu acho. Um inimigo foi executado. Double kill. Um inimigo foi eliminado. Nossa, que pega. Morreu. Ah, eu morri pra torre, cara. Eu tava tancando a torre. Seu time destruiu o mal. Nossa, eu mandei mal agora. Que droga. Vamos ver o lead. Enfurecido. Esse assassino aqui tá matando todo mundo, sem ninguém ver, velho. Ele tá 3 barra 3 já. Um inimigo foi executado. Um inimigo foi executado. Interrompido. Tá bom, eu tô pra cá, treta. Atenço. Eu acho que esse cara vai morrer. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Você quer aprender mágica de mim? Vai dar ruim ali, hein? Não chega tempo? Acho que não. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi executado. Chega exatamente quando quer. Tem um cara lá atrás, velho. O que ele tá fazendo ali? Tá fazendo nossa jungle, eu acho. Uma sombra se morre no escuro. Quase morreu. Um inimigo foi executado. Quase morreu também. Uma sombra se move no escuro. Um inimigo foi eliminado. Ah, meu filho que era aliado. Cara, é possível que a gente acabe perdendo tudo, porque nosso time parou de jogar, parece? Double kill. O jogo tá fácil. Vai, mata. Vai os dois. Já é raro que tem que matar esse cara que antes. Agora vai. Interrompido. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Double kill. Aí sim. Levar o cartel e já era. Aí sim, levar o cartel e já era. Você quer aprender mágica de mim? Vamos lá, clã. Vai da boa. Um aliado foi executado. Killing spree. São umas tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Um inimigo foi eliminado. É difícil acertar o meu aqui, cara. Quando estiver em dúvida, siga sempre seu nariz. Um inimigo foi eliminado. É, fiquei sozinho também. Não tinha de ter ficado lá. Um inimigo foi eliminado. Interrompido. Esse aqui. Congele o inimigo por um segundo e causa lentidão. Ah, esse aqui é massa. Então esse aqui é velocidade de movimento e esse aqui é lentidão. Os caras vão virar o jogo Vamos lá galera Eu tenho que achar um outro item mais pra mim também Agora eu vou vender esse aqui Vou começar algum outro Ah esse aqui é mais Um inimigo foi executado São as tarefas diárias de pessoas comuns Que mantém o mal afastado Aqui vai dar boa hein clã Aqui vai dar boa Mas morri Morri Do lado errado E vou pro fight Vou vir pra cá Nossa a gente tá sendo explodido de um em um Vamos rápido Sua torta é destruída Volta a sombra Um aliado foi executado A sombra é se imóvel Um inimigo foi eliminado Cara eu já perdi Todo mundo morrendo Vou fechar esse meu item logo Esse meu item vai deixar Imortal agora Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída O neticeiro nunca se atrasa Não se adianta Chega exatamente Um inimigo foi executado Esse cara tá forte Você quer aprender Mágica de mim Sozinho não dá hein galera Uma sombra se move no escuro Um inimigo foi executado Um aliado foi executado Um inimigo foi executado Um inimigo foi executado Agora vai, levar a barraca vai dar boa. Eles querem levar a outra lane pelo jeito. Vou levar o bot. Tomou um hit não sei da onde, cara. Vou até espirrar aqui no gameplay. Ah! Droga! Quero ver eu morrer agora, cara. Fechei a proteção do Anubis. Um inimigo foi executado. Esse bicho tá até aqui. Outra kill. Dominando. Double kill. Eles viraram o jogo, galera. Vai dar ruim. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Chega exatamente quando quer. Um inimigo foi eliminado. Consigo matar o bicho. Desculpa. Uma sombra se move no escuro. do Killing Scream. Do Killing Scream. Um inimigo foi executado. Sua torre foi destruída. Um aliado foi destruído. Um aliado foi destruído. Double kill! Sua torre foi destruída. Um aliado foi destruído. Triple kill! Um inimigo foi eliminado. Ultra kill! Interrompido. Esse satir está muito bom, cara. Double kill! Está levando todo mundo. A gente está com uma vantagem, que é a barraca ser destruída. Partel. Um chão? Isso aqui, a barraca. Um inimigo foi eliminado. Pelo jeito, a gente tem que levar esse outro aqui também. Então vamos. Olha o que pareceu aqui. Olha a rainha aqui. Nossa, ela solou o cara e vazou. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Ela não morre. Ela não morre. Caramba, como que ela não morre? Ela matou 35 caras, velho. É muita gente, velho. Nossa, o time inteiro está morto. E agora? É, galera, eu acho que deu ruim. Essa rainha de espadas aí está absurdamente forte, cara. Eu já não domino muito o meu Shark também. Nossa! Matou. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Quando tiver em dúvida, diga-se impressionante. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Apenas podem pegar por uma vez. Uma pele se criou para fer EEUUPUBIDA. Nossa, o cara se matou total ali. Você sempre se mata. Um inimigo foi detectado. Um aliado foi eliminado. Double kill. Dá pra ganhar essa fight aqui ou não? Dá ué. Um aliado foi detectado. Morreu, morreu não. Double kill. Ó, tem o bicho mais forte do mundo ali, agora. Pra matar. Um aliado foi eliminado. Tá, agora a gente matou metade do time deles. Um inimigo foi eliminado. Podia ir pro win agora, né? Já tô com grana sobrando aqui, não tem mais o que fazer com a grana. Elixir. Aumenta força, aumenta agilidade e aumenta inteligência. Esse aqui que eu vou fazer. Aumenta força. Aumenta força da bomba. Será que a gente vai ganhar o jogo agora? Aumenta força da bomba. O inimigo foi eliminado. Aumenta força da bomba. Aumenta força da bomba. Você quer aprender mágica de mim? Eu queria dar TP lá na frente, cara. Se conseguir dar TP aqui, ó. É quase a mesma coisa que andando. Todos morreram. É, agora tem que esperar. Triple kill. Um aliado foi eliminado. Olha o piacau agora. Uma sombra se move no escuro. Um inimigo foi executado. Boa, garoto. Bom mid. Quando estiver em dúvida, siga sempre, seu Marias. Double kill. Sua força destino. Deu boa minha jogada. Mas o bot foi destruído, cara. Um aliado foi executado. Um inimigo foi executado. Um inimigo foi executado. Ultra kill. Um aliado foi eliminado. Double kill. Quando estiver em dúvida, siga sempre, seu Marias. Um ano beder Passado... Como você vai atingir seus inimigos? Não me derrubar. Já? Minha droga. É, mas não me derrubar! Não me derrubar. Se você não derrubar... Se você não derrubar... Não me derrubar. Diferente de novo. Não me derrubar. Não me derrubar... Não me derrubar... O jogo está infinito, cara, está infinito. Uma barraca caiu aqui e uma barraca caiu ali. Eles estão com 11, 12 de kill a mais que a gente. Ó atrás, quem está ali. Seu torre foi destruído. Levando tudo sozinha, cara. Double kill. Ela está muito forte. 40 barra 7. É tipo um absurdo de forte. Um feiticeiro nunca se atrasa, nem se adianta. Chega exatamente quando quer. O cara chato não faz me botar isso. Triple kill. Um aliado foi executado. Eu não tiro nada de vida dela. Como não? Interrompido. Um aliado foi executado. Um inimigo foi executado. Um jogo. Um aliado foi executado. Um aliado foi executado. O cara não faz nada. Está paradinha ali. Veio de me ajudar. Sua torre foi destruída. Um aliado foi executado. Acho que agora já era, hein? Acho que perdemos este jogo. Deixa eu renascer aqui. Sua barraca foi destruída. Um inimigo foi executado. Um inimigo foi executado. Um aliado foi executado. Um aliado foi executado. AUTO. Um inimigo foi executado. Um aliado foi executado! Todos os inimigos! Double kill! Executado. Você quer aprender mágica de mim? Enfurecido. Double Kill. Um aliado foi eliminado. Para variar eu morri. Consegui matar a rainha de espadas, mas morri. Está muito difícil. Eu fico mais tempo morto do que vivo nesse jogo. Como que faz? Um inimigo foi executado. Eu tenho a impressão que não vai acabar nunca essa partida. Por ser 10x10. Que estado que está esse satire, hein? Vamos dar uma olhada. Está 31x14. Está forte também. Ele vai morrer agora. Está com a ultimate do cara na cabeça. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Double Kill. Agora que a gente começou a matar todo mundo? Vamos para cima, será? Ultra Kill. São as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Então vamos para cima. Se o time viesse para cima vai dar boa, né? Mas eu acho que não vai dar boa assim, não. Uma sombra se move no escuro. Um inimigo foi executado. Um inimigo foi executado. Um inimigo foi executado. Siga sempre seu nariz. Um inimigo foi executado. slits. Nono. Vision mundial. Interrompido. Segundo todos os itens, faz muito tempo já. Este aqui eu até vendi. Faz um inimigo esplazido. Clique emporas. Deixa eu renascer Um feiticeiro nunca se atrasa Nem se adianta Chega exatamente quando quer Não mataram o cara ali em cima Não mataram ele batendo nela aqui E aí todo mundo morre Você não vai passar Aí filé Eu continuo aqui hein, se você for parceiro Quando estiver em dúvida Siga simples seu nariz O Satir eu confio Não dá menos de espada nem tanto Você não vai passar O que a gente consegue levar agora hein Não deu em nada Tá, matamos dois Vai lá, mata o terceiro Mata o terceiro Mata Boa menino Dominando Interrompido Matou bem o de verdade Podia ter matado as cópias né Sua torre foi destruída Morreu Eu acho que esse cara não sabe exatamente o que ele está fazendo também Já estamos a 50 minutos de partida Clã Comprar essas duas coisas aqui Interrompido O cara também não sabe direito o que ele está fazendo E você quer aprender mágica de mim? Quando estiver em dúvida Siga sempre seu nariz Agora é o meu bom em clã É isso aí Um aliado foi executado Um inimigo foi eliminado Double kill Quando estiver em dúvida Siga sempre seu nariz Um aliado foi eliminado Um inimigo foi executado Será que dá pra ganhar já? Um aliado foi eliminado Uma sombra se imóvel Um aliado foi eliminado Um aliado foi executado Interrompido Um aliado foi executado É, deu ruim Double kill Tá difícil Surtar essas TF Aaaaaah A gente está sem nenhuma barraca Na real, né Isso que é tenso A gente só levou uma barraca deles E não conseguiu levar Nenhuma torre Do cristal Do altar E eles já levaram uma Então Esse jogo está Com riscos graves De serem perdidos Um feiticeiro nunca se atrasa Nem se adianta Chega exatamente Quando quer Vai querer dar backdoor Vai dar boa É uma boa estratégia Não deu nem pra levar a torre São umas tarefas diárias De pessoas comuns Que mantêm o mal afastado Um inimigo foi eliminado Mais uns dois desses aí Que ele fizer Dá pra levar tudo São umas tarefas diárias De pessoas comuns Que mantêm o mal afastado Eu nem preciso de gold Demais na real Porque Todos os itens Faz muito tempo Preciso só levar as lanes Rápidos, né São umas tarefas diárias De pessoas comuns Que mantêm o mal afastado Um inimigo foi executado O louco Aí deu boa Um inimigo foi eliminado De um pouquinho da magia Um aliado foi executado Killing Spree Volte para a sombra Um inimigo foi executado Interrompe Um aliado foi executado Boa, time Um inimigo foi eliminado O cara é o proteger Ah, filho da mãe Seu time destruiu uma torre Boa, 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 boa Agora é só levar Boa, time, vai Respeite o poder da magia Um aliado foi executado Ganhamos Tinha certeza que a gente não ia ganhar Esse jogo Mas foi difícil demais, cara Tá louco 10x10 Uma hora de partida 55 minutos de partida Ah Esse foi frenético Esse foi frenético Esse é o mês de você comprar Do seu PC gamer Veja o link na descrição Game over E aí E aí E aí E aí Obrigado.